Olá, guys! E aí, como que vocês estão? Eu tô bem demais, graças a Deus, meu nome é Renay e eu sou a dona do Prechó e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre prós e contras de se comprar lotes fechados de fornecedores, tá? O lado bom, o lado ruim, tá? Vou falar aqui hoje com vocês sobre isso, tá? Lembrando que eu vou falar aqui hoje de fornecedores de peças de fechó popular, tá? Fechó popular, tá? Que existem fornecedores de peças de luxo, tá? Que são aquelas marcas Paco Rabanne, Dolce Cabana, esses tipos de marcas que são mais luxuosas, mais glamurosas, sabe? Essas coisas mais ricas, né? Assim e tal. E vamos lá, vou falar dos fornecedores populares e, gente, pelo amor de Deus, é a minha opinião, é o que eu penso, tá? Eu compro de fornecedores pra brechó, desde que eu abri meu brechó, eu abri meu brechó no dia 24 de outubro do ano passado, eu fiz um ano, tá? Fiz um ano de brechó, mas durante esse pouco tempo eu já tive experiências assim, que eu acho que já posso falar com você com propriedade, tá? Sem medo de errar, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo pra você entender, tá? Sobre os prós e os contras de se comprar roupa de fornecedores é você entender primeiro, tá? Tô falando isso, gente, em respeito aos iniciantes, que estão iniciando agora com o seu brechó, tá? Mas você que já conhece o ramo de brechó, continua aqui assistindo aqui, tá? Qualquer coisa comenta aqui pra mim. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, você comenta aí. Peças de primeira linha são aquelas peças boas, tá? Muito boas, tá? Que tem menos avaria possível, tá? Menos avarias possíveis, tá? Peças de segunda linha são aquelas peças nem tão boas assim, mas também nem tão ruim. E peças de terceira linha já são peças com muita avaria. Quarta linha, então, nem se fala, é horrível. Trinta linha é pior ainda. E assim vai. Aí tem essa escala, tá? Então, primeira linha, porque são roupas bem melhores, bem melhores mesmo. E roupas de segunda linha, mais ou menos. E terceira linha, roupa ruim, tá? Essa é a minha classificação. E praticamente a classificação deles também, né? Eles colocam as primeiras linhas, as roupas melhores. Lógico. Ponto positivo de se comprar de fornecedor. É a comodidade, tá? Você vai fazer seu pedido. Ah, eu quero uma roupa de primeira linha aí, feminina, tal. Ah, tá, beleza. Dá o seu endereço. Aí você dá o seu endereço, chega na sua casa, tá? Vai chegar na sua caixa, deve ficar feliz. Você vai abrir sua caixa, aí você vai ter sua surpresa. Ah, esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo é pra quem mora em lugares onde não existe bazares beneficientes, onde não tem bazar, não tem onde garimpar. Não tem opção. Existem esses lugares, sim, tá? Lugares que não tem opção. Então, a pessoa vai ter que comprar com fornecedores. Esse é mais um ponto positivo de se comprar com fornecedores. Terceiro ponto positivo. Vem peça muito, muito, muito da hora. Muito, muito boa, tá? Bom, vem peça muito, muito boa também. Bom, são esses três pontos. Agora vamos para os pontos negativos. Não se assustem, pelo amor de Deus, com o que eu vou falar aqui, tá? Eu compro de fornecedores há muito tempo, tá? E a gente precisa ter uma certa inteligência pra poder trabalhar com essas peças que vêm de lote, tá? Os pontos negativos de comprar com fornecedor. Ponto negativo. Vem muita peça com avaria, mesmo sendo de primeira linha. Vem peça furada, vem peça rasgada, vem peça manchada de cloro. E vem peça muito manchada, de sujeira ou alguma mancha esquisita. Vem. Não adianta me falar que não vem, porque vem, tá? Vem sim, vem sim, vem esse tipo de peça sim. Então, muitas das vezes a gente compra e tem um prejuízo muito grande também, porque... Vamos supor que você pague sete reais a peça, cada peça de primeira linha. Vamos supor, tá? Só suposições, tá, gente? Cada fornecedor tem um valor X lá, tá? Suposição, sete reais. Mas, às vezes, não é só sete reais que aquela peça vai valer, porque tem um frete. E eu já paguei frete de duzentos e oitenta reais, gente. Vamos supor, sete reais mais duzentos e oitenta de frete, essa peça vai sair a nove e oitenta. Porque você vai pegar o frete e vai dividir por cem. Vai dar dois e oitenta por cada peça. Então, essa peça não vai sair pra você por sete reais. Essa peça vai sair pra você por nove e oitenta. Se a peça tiver com alguma mancha e você tiver que limpar essa peça, tiver que tirar essa mancha, aí essa peça vai subir o preço, tá? Então, não é tão barato assim, tá? Não é só esse preço, tá? Então, eu acho que os fornecedores deveriam enviar somente peças que estivessem boas, boas, boas mesmo. E se tiver ruim, não mandasse, né? Porque tá saindo caro. E se você eliminar aquelas peças que não dá pra ser reutilizada, que tem peça que não dá pra você fazer nada com ela, não dá nem pra você fazer... Colocar miçanguinhas pra poder aproveitar. Não dá. Tem peça que não dá, que aí é por lixo, que não tem como tirar proveito, tá? Existem sim peças que não dá pra tirar proveito. Então, aí você já vai somando mais aí, vai subindo dinheiro, né? Vai ficando mais caro, porque tirou, ficou mais caro. Segundo, segunda coisa negativa de se comprar com o fornecedor, que você pode reclamar, você pode reclamar, mas nem sempre você vai ser ressartido. Nem sempre, nem sempre, nem todos, tá? Eu só conheço uma pessoa que fez isso comigo. Eu não vou citar nomes de ninguém aqui, mas eu só conheço uma pessoa que fez isso comigo, que mandou algumas peças a mais. Porque geralmente quando eu ligo, aí os fornecedores falam Ah, mas eu mandei cinco peças a mais. Tá, mandou cinco peças a mais, mas vieram quinze com defeito. Entendeu? Aí, tipo assim, né? Uma peça cobre a outra, tal, não sei o quê. Essa história não cola, porque sete reais em cada peça, mais o frete, sai muito caro, tá? Esse é o ponto negativo. Outro ponto negativo de se comprar com o fornecedor popular, sim, é que geralmente no lote não vem peça de marca. Marca famosa, marca conhecida, tipo Zara, tipo Cout, tipo Cantão, né? Eu falo em Galpão. Tipo Cantão, não vem, tá? Não vem animais, não vem não. Então, é muito raro, 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 muito difícil vir. Quando vem é uma peça, duas, três, não vem não. Não vem não, tá? Geralmente não vem, tá? E isso é um ponto negativo, porque a gente entende que primeira linha são peças de marca, peças de muita boa qualidade e que são tecidos nobres, né? Coisa nobre, né? Aquela tecido de linho, cedo, aquelas coisas bonitas, entendeu? A gente entende isso, mas não é o que acontece. Aí, outro ponto negativo de fornecedores, isso acontece com vários, que às vezes manda peça até nova, que é o caso de um vestido aqui, ó. Esse vestido é um vestido de malha, mas olha que malha ruim, tá? Esse é um exemplo que eu tô dando, alguém de fornecedor, não vou falar quem. Ó, malha fininha. E na terceira lavada que eu der nessa peça, que a pessoa lavar, ela vai dar furo, ela vai furar, ela vai ficar feia. Então, não é um tecido de boa qualidade. Esse também é um ponto muito negativo. Ah, Lina, mas por que você compra de fornecedor? Gente, olha, a minha explicação é uma explicação até chata, porque eu não tenho tempo pra sair nos brechós, porque, é, nos brasares pra fazer garimpo. Porque eu abro a minha loja às 10h30, eu preciso cuidar da casa, porque é só eu e meu marido e eu tenho que cuidar de tudo. Eu administro aqui o brechó, cuido daqui, e ainda cuido da casa também, né? É, aqui em Búzios tem um problema muito grande com horário, tá? A partir de, de, aqui tudo funciona a partir das 10h. Oito horas da manhã que abre é só mercado, padaria e farmácia, só. O resto fica fechado, não abre, não abre, é só a partir das 10h. Múzios é cidade noturna, não adianta. O povo é da noite, então vai acordar tarde. Então, pra mim, o horário da manhã não é legal. E os bazares também só funcionam essa hora, dez horas em diante. Então, o horário é que eu tô aqui. Mas eu ouvi algumas amigas, colegas de profissão, de brechó, num grupo que eu acompanho, que eu tô lá, elas sempre falam ali, Ana, você precisa fechar sua loja, minha filha, vai fazer um garimpo. E eu vou, eu estou ouvindo esses conselhos, eu estou ouvindo esses conselhos e vou começar a administrar meu tempo pra isso. Eu vou tirar um dia na semana, um dia a cada 15 dias pra fazer esse tipo de garimpo durante o dia todo. Porque, realmente, quando você faz o garimpo, é muito melhor. Porque aí você já vai nas melhores peças, você vai nas melhores marcas, você vai pegar a peça de couro, você não vai pegar a peça que descasca. Então, você vai ter essa vantagem, né? Então, gente, eu sempre comprei, comprei de fornecedor e eu tô muito feliz com as minhas compras, sabe? Aí, como que eu trabalho com os fornecedores? Como que eu faço? Por exemplo, eu separo todas as peças ruins, que não tem comércio, que não vai ser comercializado, porque tá com uma varia muito ruim, que é lixo, que não vai dar pra aproveitar. Essas peças eu dou pra costureiras, pra pessoas que fazem artesanato, aí elas fazem o que elas quiserem, pra ter um negócio furado lá, elas fazem, tapete, fazem não sei o quê. Aí tá, beleza. Dou. Aí eu somo quantas peças ficaram, tá? Somo quantas peças ficaram. Aí eu pego essas peças que ficaram, o número de peças que ficaram, e divido pelo valor, pelo valor que eu gastei, pra mim saber o preço real que saiu cada peça. Então, quer dizer que essa peça não saiu apenas R$7,00, não saiu apenas R$9,80, às vezes essa peça saiu até R$15,00, R$20,00. Sai caro, porque às vezes a gente tem um prejuízo grande. Eu já ouvi pessoas contar experiências muito positivas de fornecedor, mas também já ouvi contar experiências bárbaras, assim, de golpes também. Então, com relação a golpes, o que eu te indico é o seguinte, você fazer igual eu faço. Eu sempre fiz assim. Quando eu vejo uma oferta legal de algum fornecedor, que eu me interesso, aí eu vou investigar sobre a pessoa. Plano, você já comprou plano? Ah, não, nunca comprei. Ah, não sei o quê, nunca comprei. Ah, já comprei, mas veio ruim e tal, veio assim, não gostei, não consegui recuperar meu dinheiro. Aí eu já descarto aquele fornecedor. Então, eu investigo no máximo a vida do fornecedor, tento descobrir de onde que é, se alguém já comprou, tento entrar no site, e assim eu faço, tá? Assim eu faço. Mas, assim, eu aprendi a trabalhar com roupas que vêm de fornecedores, eu aprendi a administrar isso, tá? Aprendi praticamente apanhando, né? Sozinha, mas hoje eu tenho essa experiência. Futuramente, estarei fazendo garimps, mas de vez em quando eu vou comprar com fornecedores sim, tá? Porque, às vezes, vale a pena, às vezes é legal também, que tem coisas diferentes do que você tem aqui na região, né? Comprando de fora, aí vem coisas legais, que é que ninguém conhecia antes, vai passar a conhecer. Então, é isso, gente. Os prós e os contras de se comprar com fornecedor. E a minha indicação é, se você quer comprar com fornecedor, você pode comprar, você deve comprar, se você quiser. Você pode, mas agora investiga antes, tá? Procura saber quem é a pessoa, de onde a pessoa, se ela fez direitinho, se ela entregou direitinho, pra você também não cair em golpe, tá? Você não cair em golpe. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Espero que tenha explicado direitinho, de uma forma que você entenda. Depois eu venho falar sobre os fornecedores de luxo, só não falo ainda, porque eu ainda não comprei. Mais breve eu vou estar contando, se Deus quiser. Tchau.